Olá pessoal, me chamo Lucas Gomes, sou doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse momento, irei apresentar o trabalho intitulado Análise Econômica Preliminar de Microempresas de Manufatura de Cabos Nautos. Bom, as micros e pequenas empresas estão crescendo no Brasil, porém, relacionada à área de saúde e segurança ocupacional, eles possuem desafio em esses processos, principalmente porque não possuem fundamentos e práticas bem difundidas. E quando a gente pensa na relação de intervenções em economia e segurança e esse tipo de empresa, nós destacamos três pontos. O primeiro deles é que nem sempre essas práticas são adequadas ou ajustadas à sua realidade, porque muitas vezes utilizam práticas de grandes empresas. Há uma escassez de recursos, seja ele humano, financeiro ou de tempo. E esse conjunto pode trazer prejuízo às ações de saúde e segurança, não tendo a ser algumas efetivas ações nessa área de saúde e segurança ocupacional. Em relação à norma, na nova atualização da NR1, sabemos que é uma obrigação dos empregadores na gestão de seus recursos, porém, há uma acessão nesse tipo de empresa. Isso leva a essas empresas a não darem tanta atenção do ponto de vista de riscos ocupacionais. E isso levou ao objetivo desse trabalho, que foi realizar um diagnóstico primário da situação econômica de uma microempresa de manufatura de cabos náuticos, mapeando os riscos existentes da operação atual e propondo soluções de melhoria. Em relação ao método, o primeiro foi feita uma visita na empresa para conhecer os processos e fazer o mapeamento das condições de trabalho. A entrevista foi realizada com um gestor e com três operadores e foi feita análise de alguns documentos. Para a coleta de dados, o método escolhido foi o Deparice, que é um método qualitativo para analisar os riscos, que é do primeiro nível da estratégia Sobani, e ele faz uma análise de 18 rubricas de aspectos de trabalho. Então, com a coleta de respostas, foi feita em uma reunião com esses participantes. E a definição da expressão facial, que é em relação ao sistema de cores, foi feita por consenso. Para a classificação, a cor vermelha é uma situação insatisfatória, que precisa de uma melhoria e que é porque há um perigo. A situação, a cor amarela é uma situação mediana, neutra, mas que pode ser melhorada. E a cor verde é uma situação insatisfatória. Após isso, foi feita a análise das expressões que eram as mais significativas para fazer o estudo e a proporção de melhorias por meio da ferramenta 5W1H. Um dos principais resultados, primeiro, que o ambiente de trabalho, ele foi analisado integralmente, porque os postos de trabalho, eles não haviam uma delimitação física, nem entre os postos de trabalho, nem entre os colaboradores. E as seis rubricas principais foram locais de trabalho, risco de acidentes, trabalho repetitivo, manuseio ou levantamento de peso, o ruído e relação de trabalho entre trabalhadores. Bom, para as situações insatisfatórias, então é passivo de perigo e há necessidade de melhoria, no local de trabalho, foi verificada as posturas de trabalho, que eram em pé, majoritariamente em pé. Então, isso levava à torção do tronco e agachamento, principalmente, como está visto na figura 1. No manuseio, levantamento de carga no processo de pesagem e embalagem dos carretéis, então tinha um produto que poderiam ser carregados em até 22 kg, então eles precisavam desse apoio na cintura, por exemplo, e abaixar para colocar no chão, como na figura 2. Em risco de acidente, foram verificados três pontos principais, que foi a velocidade das máquinas, que era alta e 9, uma proteção exclusiva. No forno de secagem, não era específico para aquela utilização, e a utilização de estiletes na etapa de corte dos cabos. E no trabalho repetitivo, era um trabalho monótono e repetitivo, que trazia uma dispersão. Em relação às posturas, foi identificado que a flexão de membros de cabeça trazia um certo desconforto. Na situação mediana, tivemos uma falta de delinhamento em relação às áreas dos trabalhadores, uma gestão ineficiente de resíduos, uma falta de padronização e fiscalização do uso de EPI, também que há um envolvimento nas atividades entre os próprios operadores, sem planejamento, sem controle, e que também há um carregamento de até 12 kg na etapa de matéria-prima. Também no ruído, ele está dentro dos padrões estabelecidos, porém, é obrigatório usar esses protetores auriculares, e isso atrapalha um pouco a comunicação oral, principalmente porque eles precisam se envolver nas atividades uns dos outros. E também que foi identificado que o excesso de autonomia nas mudanças dos postos de trabalho. A situação satisfatória está relacionada ao fácil acesso local, eles consideram que as máquinas são novas, que há boas condições de trabalho, que os operadores se conhecem, se ajuntam entre si, que há uma sintonia entre a equipe e que o gestor também é bastante respeitado e que as instruções são cumpridas. Nas propostas de melhoria, nós destacamos quatro principais, que é um estudo postural e antropométrico, o KIDS-DPI, o gerenciamento da utilização desse equipamento de proteção individual, também a aquisição de dispositivos de segurança nas máquinas que são necessárias para evitar acidentes, e a eleição de um colaborador responsável pela área de saúde e segurança ocupacional. Como conclusão, concluímos que a aplicação do método de Paris contribuiu para identificar as situações críticas do trabalho, conseguindo mapear os riscos existentes na operação e propor melhorias de forma imediata, que as ferramentas possibilitou a gente atingir o objetivo do trabalho e que, para trabalhos futuros, a possibilidade de criação do protocolo padrão para a implementação de análise ergonômica preliminar, voltada para as micro e pequenas empresas, também seria bastante interessante. e assim agradeço a todos pela atenção.